A massagem é eficaz até que ponto? Será que funciona? Então fica comigo, bem-vindo ao quadro Guilherme Responde! Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev. Meu nome é Guilherme Stelbrink, eu sou fisioterapeuta, também sou personal trainer. E no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Luiz Rodrigues da Silva, lá do Rio de Janeiro. Ele participou do evento da Semana da Coluna Sem Dor. Ele tem de 36 a 45 anos. Por que eu falei assim nessa faixa etária? Porque mais de 1950 pessoas responderam o questionário que a gente enviou. E aí tiveram várias perguntas ali. E daí se eu tivesse um tempinho ali pra conversar comigo, qual que é a pergunta que ele fez pra mim? A massagem é eficaz até que ponto? E aí, você pra saber disso, você vai precisar ficar até o final deste vídeo. Porque eu vou explicar todo o contexto ao decorrer deste vídeo. Por que que realmente a massagem não funciona na maior parte das vezes. Então vai ter uma surpresa aí no final. Realmente é o momento que eu passei lá, já vou revelar um pouquinho. Lá nesse local aqui, pra quem é do Rio de Janeiro, Pedra da Gávea. Então vai ter uma surpresinha aí no final. Vou mostrar realmente pra você que fica até o final. Então eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, didática, qual que é a região que o Luiz, o Luiz Rodrigues, ele se queixava. Era a região lombar. Ele tinha queixa na região baixa da coluna. E aí eu perguntei também pra ele, pra você, qual que é o maior interesse em saber sobre isso. Daí ele falou assim, eu preciso melhorar a minha saúde como um todo. E eu falei, nossa, eu adorei a resposta dele. Por que? Porque as pessoas, na maior parte do tempo, ela quer resolver a região no local. Ali na região e vai lá procurar um massagista pra fazer uma massagem. Nada contra massagista, tá? Até que alguns fisioterapeutas falam assim, ah, eu quero fazer uma massagem. A gente não faz massagem. A gente usa um dos recursos, a gente chama massagem terapêutica. E muitas massagens, elas são associadas com outras técnicas. Mas você precisa entender por que que na maior parte das vezes a massagem não funciona. Ok? Então a reflexão que eu tenho sobre a resposta dele, que tem que trabalhar o corpo como um todo. E é isso que vocês vão ouvir aqui dentro do canal. O corpo saudável, ele tem que ser conquistado da seguinte maneira. Cuidando do conjunto. Se a gente não cuidar de vários fatores, como os fatores relacionados pra saúde. O que você precisa ter? Precisa ter um peso adequado, um peso ideal. Que eu vou ensinar no decorrer desses vídeos aí que a gente vai fazer. O que mais que você precisa ter? Resistência cardiorrespiratória. Pra fazer as atividades do dia a dia, se locomover, correr, brincar. E aí vocês vão ver que vai chegar no que eu quero mostrar pra vocês lá no final. E precisa ter flexibilidade. A capacidade de se mover sem que provoque lesões. A capacidade do músculo se estender. E eu vou explicar de uma maneira bem simples pra que vocês entendam por que a gente precisa reestabelecer o movimento de algumas articulações específicas pra realmente você ter o alívio da dor, principalmente da coluna, que as pessoas sempre se queixam. Então, fiquem aí, vão acompanhando e entendam esse passo a passo que eu vou mostrar pra você o que você precisa fazer. O que mais você precisa ter? Força. Se você não tiver estabilidade na articulação, você vai sofrer com sobrecarga na coluna. Então, é uma consequência do quê? Por que que sofre a coluna? É a região de transição no meio do corpo. Se você tem ali o desequilíbrio no quadril, quem vai sofrer muitas vezes? A coluna, ou se você tiver uma hipomobilidade, uma rigidez ou uma alteração postural na região da torácica, neste meio, quem vai sofrer também? A cervical ou a região lombar. E é isso que eu quero que vocês entendam como que funciona esse processo. Por que que a lombar ela ocorre isso? Por instabilidade. Instabilidade, o que quer dizer isso? Por fraqueza. E essa região, como ela é uma zona de transição, ela sofre quando você vai pegar um peso, quando você fica muito tempo na mesma posição, sentado. E isso, muitas vezes, desencadeia problemas, limitações, hérnia de disco, compressão da raiz nervosa, entre outros fatores. Então, você entenda o seguinte. Eu vou mostrar aqui na tela uma imagem, qual que é a região que precisa ter mais mobilidade e as que precisam ter mais estabilidade. A mobilidade e a capacidade dessa articulação se mover. Eu vou pegar aquele convidado especial de sempre, o Zé, para mostrar e exemplificar. Depois eu vou colocar um esqueleto ali também. Aguenta aí. Estou na área. Olá, galera. O Zé está na área. E aí, o que a gente tem que mostrar aqui? Visualizem ali, sempre pensem por região. Ombro. O que a gente tem que ter no ombro, nessa região glenomeral? A gente tem que ter mobilidade aqui. A gente precisa ter essa capacidade. Porque se a gente perde a mobilidade, vai dar problema no ombro, certo? E o desequilíbrio da coluna, geralmente, quem tem dor na coluna, vai ter dor em outras regiões. Ou no ombro, ou no quadril, no joelho, entre outras. Só preciso entender isso. Descendo um pouquinho ali na região da torácica. A torácica, geralmente, ela está hipomóvel. Ela está rígida e ela fica instável. Por que que muitas pessoas vão lá fazer massagem aqui? Está cheio de nódulo. Você é uma delas? A pessoa vai lá, vai fazer massagem. E eu aposto com você que eu, particularmente, eu cansei de tentar tirar nódulo aqui na mão. E tira e pula aquele... Faz aqueles pulos assim, né? Fala, nossa, o que é isso? Aí chama ponto gatilho. O ponto gatilho que muitas vezes dispara. Por quê? Porque o ombro, essa região da torácica está rígida e está, muitas vezes, instável. O que você tem que conseguir na torácica? A gente precisa ter mobilidade. Se está hipomóvel, você precisa ter mobilidade. Já pensando na região da escápula, você precisa ter uma escápula firme, estável. Por quê? Porque se a escápula estiver em desequilíbrio, causa problema na cervical e no ombro. Ó, essa mensagem que eu estou deixando para vocês, isso, se você aprender isso aqui, você vai entender que não é tratado local, é tratado conjunto. Então, entendam isso para que realmente vocês tenham resultados dessas dicas. E eu estou falando porque a massagem não funciona na maior parte das vezes. E aí, descendo lá para a região lombar, o que eu falei em relação à lombar? Que ela está instável, certo? Se a lombar está instável, ela vai sofrer. Vai sofrer de desequilíbrio por falta de firmeza. Essa estabilidade, eu falo assim, que é a capacidade da articulação. Quando você vai agachar, se movimentar, ela está firme. Então, aqui a gente precisa ter estabilidade. Então, pela ordem aqui, glenomeral, a gente precisa ter mobilidade. Depois, descendo ali a escápula numeral, precisa ter estabilidade. Na torácica, mobilidade. Na lombar, estabilidade. E quadril. O que você precisa ter no quadril? Precisa ter mobilidade. Se não tiver essa capacidade de se mover, quem vai sofrer? Coluna ou joelho. Então, entendendo isso, você vai começar. Opa, será que está faltando movimento aqui? Ou está faltando força? É isso que precisa entender. No joelho, o que acontece? A gente precisa ter estabilidade. No tornozelo, precisa ter mobilidade. No arco do pé, estabilidade. Entendendo isso, por que a massagem não funciona na lombar? Porque ela está instável. Se a lombar está instável, você vai lá massagear, faz aquela massagem. E essa massagem não dura dois dias. Você fica bem, relaxa, certo? Mas volta, a dor volta. E aí você fala, nossa, fiz aquilo lá, não adiantou nada. Daí você fica refém. Você precisa ficar fazendo massagem. E eu digo assim, muitas das massagens aí, é só para ter o contato e promover o relaxamento. Funciona? Para o relaxamento, ok. Você faz massagem aqui, se o músculo estiver fora de posição, a escápula, por que as pessoas têm muita dor aqui no trapézio, aqui na base do pescoço, tensão aqui? Justamente porque esse músculo está rodado interno aqui, e aí acaba ocorrendo esse desequilíbrio na escápula umeral. Daí vai lá, tira, 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 tira. Então, o que você tem que fazer para corrigir isso? Retrai os seus ombros. Faz esse teste aí na sua casa. Aperta, aperta. Agora puxa o ombro para trás. Vê se esse nódulo não sai. Eu tenho certeza que vai sair. Então, se você melhorar a postura, eu tenho certeza que vai agregar muito mais do que você realmente fazer só uma massagem. E aí, eu quero fazer uma consideração final, que você tenha atenção aí, que realmente a massagem, ela é associada a outras técnicas, ela tem vários outros benefícios, tá? Não vamos condenar a massagem, porque a massagem é muito boa, aspecto de relaxamento, oxigenação, e realmente faz bem para a mente. Estando bem, tudo isso, lembra que eu falei do corpo saudável? Eu vou mudar. A partir de agora, não vai ter mais eventos somente para a coluna. O evento sempre vai ser voltado para o corpo saudável, para você conquistar o corpo saudável e o alívio imediato das dores na coluna, certo? É isso que a gente vai promover aí para você, meu inscrito, minha inscrita, você que gosta de acompanhar meu trabalho. E aí, para finalizar, lembra da surpresa que eu falei que eu ia ter aqui, em falar nessa resposta do Luiz, lá do Rio de Janeiro, uma experiência que eu tive. Vou guardar o Zé aqui, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Há 10 anos atrás, você que é do Rio de Janeiro, eu vou mostrar lá o que aconteceu comigo lá na Pedra da Gávea, tá? O que tem a ver esse Pedra da Gávea com o nosso assunto aqui da massagem? Vocês vão entender que tem uma correlação, porque é uma coisa que eu gosto. Se você não quiser assistir esse vídeo, que você fala assim, não tem nada a ver isso com o canal. Você pode pular para frente, pode sair do vídeo, não tem problema. Eu só vou mostrar o que eu gosto de fazer e o que você gosta de fazer. Você gosta de andar de bicicleta, você gosta de brincar com seus filhos, você gosta de brincar com seus netos. O que você gosta? O que você não consegue fazer por uma limitação ou outra? Por não conseguir agachar, levantar, atividade básica do dia a dia. Locomoção, sentar no vaso, se vestir. O que é importante? Por isso que a gente tem que ter um corpo saudável. E é isso que eu quero mostrar. O que eu gosto de fazer são esportes de aventura. E há 10 anos atrás, eu, na minha lua de mel, vamos para o Rio de Janeiro, que a gente vai fazer um cruzeiro e minha esposa, por sinal, vai completar 10 anos de casada. É 10 anos, exatamente. E lá eu falei, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, eu quero conhecer um local diferente. Achamos um taxista. Eu falei, meu, eu quero pular de Asa Delta. Quero pular de Asa Delta. E aí, achei um taxista lá. E ele me levou. Ele falou, peraí, deu cinco minutos. Eu fui lá, passei lá pela Rocinha, lá, tudo. Eu falei, eu quero conhecer aqui a favela, tudo. Mas ele não quis. Ele passou por lá. Eu falei, não, vamos saltar lá. E aí, ele abriu a porta. Já estava o danado do meu instrutor lá. Eu não lembro o nome dele. Eu vou colocar uma foto aqui, se ele se identificar aí. Ele é bem famoso lá. Porque quando eu cheguei, ele abriu a porta do táxi. Me convidou, vamos lá, vamos saltar. Pegou um fotolivro lá e começou a mostrar a Xuxa. Todas as atrizes lá. Todo mundo lá. Eu falei, eu estou em boas mãos. E aí, eu falei, eu preciso saltar. Eu quero, quero e vamos embora. E aí, a gente foi a caminho da Pedra da Gávea. Realmente, um local é lindo. Vou mostrar para vocês em vídeo. Por que que realmente isso eu trouxe aqui para vocês? Porque juntou tudo. Rio de Janeiro, o fato de eu fazer uma coisa, aventura. O que eu gosto de fazer? O meu hobby é fazer coisa, fazer arte. E aí, para fazer isso, eu preciso ter meu joelho forte, minha coluna forte. Para quem não sabe, eu já tive um problema bem sério na coluna. Quando eu estava fazendo estágio na faculdade. Uma espondilolistese. E aí, a partir daí, eu falei, eu preciso começar a me cuidar. E esse cuidado, ele vem até hoje. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem para você. Você quer cuidar do seu corpo? Não cuide do problema. Cuide da causa do problema. E muitas vezes, a causa é a somatória de todos os fatores. Saúde mental, o físico, aqueles quatro aspectos que eu falei. E aí, é isso que você precisa fazer. Agora, confira o vídeo. Certo? Que daí, depois, na sequência, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você realmente duas maneiras. Duas técnicas de massagem que vão te auxiliar muito na tensão da cervical e na lombar. São duas técnicas. Isso no próximo vídeo. Confere lá a minha aventura. Depois a gente volta aqui. Como é que foi? Por que eu precisava de resistência para fazer isso? Nos preparativos para fazer o salto. Só que, o que aconteceu? Eu pulei 15 asa deltas que estavam na nossa frente. Eu esperei mais de três horas para poder saltar. Por quê? Porque, nesse dia, não tinha vento suficiente. Certo? E aí, esse instrutor, como ele é muito experiente, deram a vez para ele, vamos se preparar e vamos treinar o que realmente a gente tem que fazer. A gente treinou a corrida e realmente, assim, foi bastante apreensivo, porque não tinha vento suficiente. E aí, como eu queria muito, e naquele momento eu falei, eu tenho que confiar nele. E aí, eu falei, vamos, vamos que vamos. Eu confio em você, a gente está junto nessa. E aí, a gente treinou a corrida antes. Aqui eram os preparativos, tá? Eu vou passar um pouquinho para frente, para vocês acompanharem aqui, como que foi a preparativa e a expectativa de todo mundo. Por quê? Pode ver que não tinha vento. Então, ele falou, na hora que eu falar para você correr, você corre. E aí, eu fiquei naquela... Falei, vamos, 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 vamos. E aí, a gente se preparou. Se você já saltou, me conta a experiência. Eu digo assim, eu já saltei também de paraquedas, mas isso aqui não tem igual. Isso aqui foi a melhor experiência, realmente, para mim. E aí, eu vou colocar aí como é que foi esse salto. Estou aqui, estou vivo, né? Graças também ao instrutor, a competência e a confiança que eu tive nele. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem que ter o corpo saudável para poder fazer essas loucuras aí. Então, confira aí a arte. Desculpa. 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 A cabeça é gadeada. 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 A cabeça é gadeada.